Olá galerinha, olá família, tudo bem? Eu sou a Elisane, sou professora aqui na rede de Itapevi e hoje eu estou aqui para dar uma sequência nas atividades da turma do quinto ano, que vocês têm acesso entrando no site da Prefeitura de Itapevi e clicando no link lição de casa. Galerinha, nós estamos na quarta semana. No nosso quadro semanal aí nós temos algumas atividades para desenvolver, mas antes peguem o caderno de vocês para fazerem o registro da atividade. Hoje nós vamos fazer duas atividades, vamos fazer uma ficha técnica e a produção de um texto sobre alguém que é muito especial para você. Nós temos pessoas que são especiais na nossa vida, que cuida da gente, que nos ama, que está sempre do nosso lado. Quem pode ser essas pessoas? Pode ser a mamãe, pode ser o papai, pode ser seus avós, pode ser qualquer pessoa que você sinta que é especial para você. E vocês vão produzir uma ficha técnica com base nas qualidades dessa pessoa e nas características pessoais dela. Como que você pode fazer? Você pode colocar lá o nome da pessoa, a cor dos olhos, a altura, a idade, a qualidade dessa pessoa, algo engraçado que ela faz, o que vocês gostam de fazer com essa pessoa e assim você vai produzir a ficha técnica de vocês. Depois nós vamos para a nossa segunda atividade. Vocês vão pegar a ficha técnica de vocês, vão ver as características que vocês colocaram dessa pessoa e vão produzir um texto. E esse texto tem um tema, você é um presente. E vocês vão produzir o texto descrevendo como é essa pessoa que é especial para você. Já fizemos a ficha técnica, já produzimos um texto com o tema, você é um presente. Agora nada melhor do que a gente demonstrar esse carinho a essa pessoa que é tão especial para a gente. Então eu sugiro a vocês que vocês confeccionem um cartão. vocês podem fazer em casa, com os recursos que vocês tiverem em casa. Eu fiz o meu bem simplesinho, tá? Eu utilizei a folha de sulfite, peguei uma cartolina de cor diferente, fiz um recorte de coração e usei canetinha para produzir o cartão para a pessoa que eu quero mandar um recado. O meu cartão eu fiz para os meus queridos alunos e deixei um recadinho para eles. E aí vocês podem fazer assim também para as pessoas, para essa pessoa especial. Agora nós vamos para a matemática. Vocês vão realizar nessa semana duas atividades de matemática que vocês vão desenvolver. A leitura, a escrita e a compreensão do sistema de numeração decimal e vai auxiliar também no cálculo mental. A semana passada nós trabalhamos o sistema de numeração decimal. Eu trouxe para vocês um recurso para a gente relembrar a nossa aula passada, para vocês lembrarem o valor posicional de cada número conforme a sua ordem. Então a gente tem aqui o primeiro valor posicional, a unidade, a dezena, a centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então vamos para a atividade. Eu trouxe um exemplo para vocês poderem realizar. Vocês vão ter um número escrito por extenso 135.231. Vocês vão pegar esse número agora e vão escrever ele em algarismo com o número. Então vocês vão fazer assim. Vocês observaram que eu utilizei a tabela que nós fizemos na semana passada. Então para vocês desenvolverem essa atividade, vocês podem usar a mesma tabela que vocês usaram lá para o jogo de vocês. Agora o que vocês vão fazer para terminar de desenvolver essa atividade? Nós temos lá na primeira ordem o número 1, que representa uma unidade. Na segunda ordem nós temos o número 3, que representa três dezenas. Na terceira ordem nós temos o número 2, que representa duas centenas. Na quarta ordem nós temos o número 5, que representa cinco unidades de milhar. Na quinta ordem nós temos o número 3, que representa três dezenas de milhar. E na sexta ordem nós temos o número 1, que representa uma centena de milhar. Agora registre no caderno o valor posicional de cada número. Vamos para a nossa segunda atividade. O que vocês vão fazer na segunda atividade? Lá no lição de casa, na terça-feira, vocês têm um link. Então vocês vão clicar lá no link e vocês têm uma notícia sobre o Covid-19. Então terão dados estatísticos nessa notícia. Vocês vão pegar esses dados, que são números, e vão escrever no seu caderno. E do lado vocês vão escrever por extenso. Depois vocês vão ter duas perguntas para responder sobre o texto. E prestem bastante atenção na leitura do texto para vocês poderem responder. E é isso pessoal, essas são as atividades de hoje. Galerinha, não esqueçam de lavar as mãos. Cuide de quem vocês amam. Fique em casa. Compartilhe o link com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso. Tchau, tchau e até a próxima.